Primeiro, limpar o pé, não dizer palavrão, terceiro, comer com a boca fechada, quarto, não comer muito. Deseja falar com alguém? Eu sou convidado para o almoço. O seu nome, por favor. Fale que é o futuro sogro da filha dele. Ah, é o pai do Sr. Raul? É. Tenha bondade, entra. Tenha bondade. Eu fiquei para trás porque eu dei uma topada numa pedra ali e quase que me arrancou a butina. Você está doente, é? A senhora que é pai de Raul? Desde que ele nasceu, dona. Que prazer em cumprimentar o pai do rapaz que tanto estimamos. Pois eu também tenho muito prazer em abraçar uma moça tão fina. A senhora é muito gentil. É nada, dona. Nós pobres abraçamos cada bagulho. Vamos sentar? Vamos. Não vai reparar em mim, dona. Eu sou pobre, mas tenho bom coração, hein? Muito prazer. Senhor, senhora. Zacaria. Mas lá em casa o pessoal me trata porcaria. Olha os meus documentos aqui. Eu quero mostrar pra evitar encrenca, porque tem tanto vigarista por aí, né? Aí, esse aqui é carteira do trabalho. Pois não. Esse aqui é carteira de saúde. Esse aqui é recomendação do vigário. Vigário? Hum. Trabalhei pra ele uma porção de tempo. É um grande amigo nosso. Esse aqui... Esse é um retrato que eu tirei quando fui fazer uma caçada. É eu no meio de dois x-panzéis. O senhor é o da ponta. Não, sou do meio. Eu não duvidei. Eu apenas quis saber. Vamos sentar? Vamos. Ai! Ah, perdão. Desculpe. Tem um bandaida aí, dona. Machucou mesmo? Não, machucou coisa alguma. Isso não é nada. Não é nada porque não é a nocê, né? Tá doendo? Tá até repuxando uma coisa. Olha a minha carta de chofer. Chofer? Hum. Mas o senhor não é industrial? Pelo menos foi o que o Raul disse. Não foi, mamãe? Foi o que o seu filho disse. Qual é a sua indústria? Lotação. Lotação? Que indústria é essa? Bota dez e sai correndo. Seus documentos. Esse aí é meu também. Desculpe, mas eu sei que o senhor se enganou. Perdão. E os negócios como vão? Che, agora que o senhor mexeu na pior coisa. Negócio. Tá ruim. A praça tá ruim. Peça subiu. Oficina tá que a gente não aguenta, dona. Gasolina então? Isso eu compreendo. A gasolina subiu. Encareceu o transporte. E isso refletiu na indústria. É. E nós é que sofre. Completamente. E gasolina? Qual é que o senhor usa? Azul? Ah, sei lá. Eu uso qualquer cor. Azul, cor de rosa, prateada. Toma ovo de pobre e anda com qualquer cor. E o que o senhor fabrica? Você já viu o chafé fabricar alguma coisa? Às vezes quando alguém bobeia na frente, nós fabricamos defunto. Defunto? Conhece minha esposa? Ué. Falando em defunto, você lembrou da mulher? Por favor. É, minha esposa. Ah, pois não. Eu vi um granfino fazer isso. Eles começam aqui. Depois, né? Vaino até... Tá bem conservador, né? Nem parece a idade que tem, né? Como? Não, porque pra ter uma filha desse tamanho, é preciso ter idade. Essa é bem maduro, né? Vamos sentar. Vamos... Faz o favor de sentar. Por favor. Com que então o senhor é mesmo chofer? Escuta aqui, você não acha que você já especulou muito minha vida? Não, é. Vamos falar as coisas com franqueza. Escuta aqui, eu agora que vou te especular. Não, porque a filha é sua, tá certo. Mas o filho é meu. Eu também tenho direito de saber alguma coisa, né? Minha vida? É. Diga uma coisa. Vamos principiar devagar. Vida de rico é igual a nossa ou é melhor? Como é que é, hein? Todos nós temos os nossos espinhos. Gostei da senhora, dona. Isso é que é falar com franqueza. É. Nem sempre é franqueza, é virtude. A senhora é uma criança, não conhece nada da vida ainda, dona. Sabemos lá quantos sacrifícios seu pai passou, né? Pra ter isso tudo aqui. A vida está difícil para todos. Nós também já passamos os nossos apertos. É, já começou a choradeira. Eu não vim pedir nada, não, dona. Não é isso. É que por morarmos nesta casa e gozarmos famos de ricos. É, já sei. O pai do namorado da sua filha veio aqui cavar algum, né? Pelo amor de Deus, isso não me passou pela cabeça. Também? Nós sabemos que o senhor é dono de uma fortuna considerável. Menina, quem é que foi botar essa bobagem na sua cabeça? Nós já sabemos de tudo. E se eu lhe disser que eu tenho bastante dinheiro empregado, mas que há dias que eu não tenho 200 cruzeiros em casa? O senhor acredita? Bom, isso eu acredito. Porque o negócio é esse. A diferença nossa, sabe qual é? É que o meu dinheiro entra todo dia, né? Nunca falta 4 ou 5 conto na gibeira. E o seu demora pra entrar. É, perfeitamente. É isso mesmo. Então... Até que enfim... Aqui, vai buscar o resto porque isso aqui não vai dar nem pra começar. Mas a minha mulher tem me ajudado muito, sabe? Ela sempre tem dinheiro. E como é que ela faz? Ela lava a roupa. Que... E vocês estão com umas bobagens? O que é que tem? Grande coisa, se lavar roupa. E tá dando dinheiro agora. Tá 60, mais raios da dúzia. Meio lenço quanto uma peça. Mas sua senhora lava... Mas que bobagem. Não sei porque que vocês são enjoados assim. Não tem nada. Se a senhora quiser, dona, se a senhora tiver um aperto assim, tiver vergonha de falar, Se quiser, eu falo com a minha mulher. Ela arruma uns freguês pra senhora de lavar as roupas. Obrigada, mas não é preciso. Não dá trabalho nenhum. Ela conhece gente aí que não acaba mais. Muito obrigado. Mas o homem da casa sou eu. Ué, mas se o senhor quiser, eu posso arrumar pro senhor também. O senhor quer trabalhar comigo, o senhor trabalha de noite e eu trabalho de dia. Eu te dou 30% da renda bruta. Pra que o senhor goia que tá na cara que vocês tão na pendura? Ai, que monte de bobagem. Dá a mão aqui. Um abraço. Nós vamos ser uma família só. Não precisa tá com luxo. O senhor gosta de ler? Ah, pra falar a verdade, ler mesmo? Eu só leio nos jornais, murta da espetoria. Mas teatro o senhor gosta? Sabe do que eu gosto mesmo? É de circo. Ih, quer ver eu ficar doente quando eu vejo uma moça nos trapéz. De música o senhor não gosta? Gosta? Gosta. Gosta de música? Gosta. Minha filha, por favor, coloque um disco. Um bolero, por favor. Não tem moda de viola, hein? Moda de viola? Um tango, um samba canção, qualquer coisa, minha filha. Você já escutou a mulher do Xabaquara? Não tem banalha. Um dano. Não tem banalha, hein? Um dano. Quanto tem banalha, quente, ela procurava-a que indo. Acabou. Bom, vamos tratar do Stubber, que eu tô que não aguento mais. Não dê a sala de jantar. É ali. Podemos ir. Vamos, tá lá? Duas coisas que eu não gosto de passar da hora. É almoçar e dormir. O almoço já vai ser servido. Sim, senhor. Aí outra coisa também. Eu não posso ver banana, laranja, essas coisas aqui. Sir, você é vontade. Ah, eu vou tirar mesmo, tá? Vou tirar, porque esse negócio de cerimônia, eu acho que é bobagem, não é mesmo? O senhor quer comer uma, eu como outra. Muito obrigado, mas eu não como coisa alguma antes do almoço. Ah, você sabe que eu como, né? Porque eu levanto, a Augusta já me traz uma broa, eu já vou comendo broa, tomando café... Madre, basta de almoço? Não, senhor! Não siga o almoço. Quem é que jogou casca de banana no chão? Machucou? Vamos sentar. O homem tá até o ramo. Vamos sentar. Estombo é perigoso. E perigoso por quê? Às vezes pode quebrar uma perna, quebrar bacia. E o que é que tem quebrar bacia? Ah, não tem nada. A bacia não é sua, né? Você tá bravo, ó. Quem, eu? Não. Tá com uma cara, parece que acompanhou inteiro. Tô até muito satisfeito, senhor. Quer um charuto? Não, isso aí antes do almoço enjoa, hein? Enjoa coisa nenhuma. Isso aqui abre o apetite. Tira o papel! Você tá nervoso à toa. Eu ia tirar. Tira o papel! Oh! Será que eu nunca fumei isso? Oh! Coisa pra enxuar o estambul, aí. Tidorico! Tidorico! Incende-me! 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 É fogo! É fogo! É fogo! Olha aqui, você tá muito agitado. Eu vou embora. Qualquer dia nós vem aqui pra nós conversar mais à vontade. É fogo na casa! É fogo! É fogo! Qualquer dia eu venho outra vez. Fica aí com o seu fogo. É fogo! É fogo! É fogo! É fogo! Legenda Adriana Zanotto